Só que o que a gente quer não é esse gráfico, né? A gente quer, na verdade, o gráfico, como eu falei lá, todo pintado, com os dados que a gente já extraiu dos votos dos prefeitos das capitais. Confesso que olhei esse mapa e fiquei assim, será que tá certo isso ou errei alguma coisa? Oi, gente, eu sou a Kise e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial, discussões sobre tecnologia e seus impactos na sociedade. Esse é o terceiro pleito eleitoral que eu faço vídeos aqui no canal. A primeira vez que eu decidi abordar esse tema aqui no canal foi em 2020, eleições municipais. Deu muito certo, depois, em 2022, eu também trouxe vídeos relacionados a dados eleitorais. E agora, em 2024, seguindo a tradição, a gente vai discutir os resultados das eleições. O Ribeiro deu um incentivo a mais para que esse vídeo acontecesse. Ele comentou há dois dias o seguinte, poderia atualizar esse vídeo. A sugestão do Ribeiro é realmente pertinente. Esse é o momento perfeito para eu fazer um vídeo atualizado com os dados das eleições. Retomando o que aconteceu no vídeo anterior, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é esse aqui que tá aparecendo aqui na tela, né, com essa thumbnail. O que eu fiz nesse vídeo foi comparar dados das eleições de 2020 com as eleições de 2016. Eu queria entender se havia algum tipo de tendência ou modificação em relação aos prefeitos mais votados no primeiro turno da eleição, em relação ao espectro do partido desses candidatos. A metodologia que eu usei naquele vídeo, cujo código a gente tá vendo aqui, foi pegar os dados do repositório de dados eleitorais correspondente aos anos de 2020 e 2016. Eu utilizei uma fonte específica como referência para classificar os partidos entre centro-direita e esquerda. Inclusive, nos comentários desse vídeo, algumas pessoas discordaram um pouco da classificação dos partidos, e eu acho super justo. Inclusive, não há uma unanimidade 100%. Mas eu achei bem razoável essa referência, e eu vou manter ela nesse vídeo aqui. Enfim, seguindo aqui, a gente chegava num resultado que era bem legal. E a gente consegue ver nesses gráficos que, de 2016, gráfico da esquerda, para 2020, gráfico da direita, houve uma ascensão de candidatos mais votados no espectro da direita. Esse código eu já havia disponibilizado, vou deixar aqui na descrição novamente, mas o tópico do nosso vídeo de hoje é fazer algo similar, mas não exatamente igual. E por que não exatamente igual? Porque os dados consolidados da eleição de 2024 ainda não estão disponíveis, no momento que eu tô gravando esse vídeo, no site do TSE. Se os dados estivessem consolidados, eu ia fazer o experimento aqui de a gente adicionar nessa análise o ano de 2024, fazendo exatamente o que a gente tinha feito, agora adicionando mais um ano, né? Mas a gente pode fazer isso no próximo vídeo. Se você quiser, eu faço. Deixe aqui nos comentários, utilizando a hashtag dados, para eu saber. Mas eu não me dei por satisfeita, embora eu tenha ficado um pouco decepcionada com o fato de que o TSE ainda não atualizou os dados no site. Pesquisei sobre isso e eu vi que eles têm até cinco dias úteis para fazer essa disponibilização. Então, eles têm até sexta-feira dessa semana. E a gente tá na semana exatamente seguinte às eleições. Diante dessa situação, eu fiquei pensando, ok, onde eu posso encontrar os dados de eleições que me ajudem a fazer análises interessantes? E eu encontrei especificamente esse aqui do UOL, que eu achei interessante. Então, nesse site aqui, tem aproximadamente 200 municípios. Eu não encontrei nenhum lugar especificamente a metodologia que eles usaram para filtrar. Mas pelo que eu observei, aqui tem todas as capitais, tem municípios em que os prefeitos foram eleitos no primeiro turno e alguns outros municípios que são de regiões metropolitanas ou são municípios relevantes dos estados. E a primeira coisa que eu precisei fazer, então, foi exatamente uma raspagem de dados. Se você acompanha o nosso canal, você já viu outros vídeos que eu fiz raspagem de dados de diferentes tipos. O que é uma raspagem de dados? A raspagem de dados é esse processo que a gente vai fazer de extrair dados aqui de uma página web, ou seja, dados que não estão estruturados como uma tabela, dados prontos, e a gente vai transformar esses dados em dados tabulares. Isso aqui que a gente está vendo é uma página HTML. Quando eu inspeciono no meu navegador, eu vejo o código dessa página HTML e, para a nossa felicidade aqui, para os raspadores de dados de plantão, dá para perceber que há um padrão nessa página. Então, todas essas caixinhas aqui, elas têm uma classe específica dentro do código HTML. E isso é ótimo para raspagem de dados, porque a gente tem padrão. A gente vai conseguir extrair do código essas classes específicas. E a gente já vai ver como isso acontece. Então, a primeira coisa, se você quer fazer uma raspagem de dados, é entender como que essa página está implementada e o que você tem disponível. O primeiro passo que eu preciso fazer aqui é conseguir copiar esse código. Uma opção é você vir aqui, editar como HTML, copiar, criar um documento, documento, chegar aqui, copiar o código e salvar esse código como uma página HTML. Então, eu posso salvar aqui como eleições 2024 UOL. Com esse código HTML, eu consigo ir lá para o código Python utilizando o pacote Beautiful Soup para fazer a extração. Importante, antes do Beautiful Soup, esse notebook que eu vou utilizar aqui, ele já está disponível na descrição do vídeo. Se você quiser acompanhar o código ou quiser reproduzir o que eu vou fazer aqui. Nesse notebook, já temos aqui algumas coisas. Então, esses pacotes aqui a gente vai continuar utilizando. O código aqui, ele vai seguir mais ou menos a linha do código anterior. Essa primeira célula é onde eu coloco as referências dos arquivos que eu utilizei aqui. Então, se você for reproduzir esse código, você vai precisar substituir esses caminhos que estão aqui. Lá no outro notebook anterior, eu fiz um monte de análise aqui e num determinado momento eu fiz uma exportação dos dados. Aqui, está vendo? Prefeitos mais voltados primeiro turno 2020. Eu exportei esses dados. Para mim, é felicidade, porque esses dados já estavam guardados. Embora esse código ainda funcione, né? Eventualmente, se um código que você faz deixa de funcionar, exportar o resultado de uma análise ajuda bastante. Aqui, eu utilizo, da mesma forma que eu tinha utilizado antes, eu crio um tipo categórico de espectro que tenha uma ordem. Então, eu estou dizendo aqui para o Pandas que essa coluna é categórica e há uma ordenação entre essas classes, direita, centro e esquerda. Isso é importante, se você olhar lá no outro vídeo que eu fiz, para que essa ordem aqui, da legenda, sempre seja a mesma. E aí, eu vou sempre ter a direita como azul, o centro como cinza, e a esquerda como vermelha. E isso dá esse mapa aqui, que era o mapa que a gente já tinha feito antes. Uma modificação importante que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, é que agora eu vou focar nas capitais do Brasil. E focando nas capitais do Brasil, então, eu vou mudar o mapa. Ao invés de pintar município a município, eu vou pintar o estado inteiro de acordo com o espectro político do prefeito mais votado, da capital daquele estado. E a gente vai fazer isso para 2024 e para 2020, e a gente vai comparar. A gente vai começar carregando aquele arquivo HTML que você viu, que eu salvei. Eu já coloquei ele no meu drive, eu já coloquei o caminho dele aqui em cima, no meu código, o caminho dele está aqui, e eu vou conseguir importar esse arquivo. E aqui eu já vou criar também um objeto da classe BeautifulSoup, que é o que me permite fazer o parciamento desse HTML. A gente roda aqui um sup.findAll, e aqui, por exemplo, eu estou pedindo para ele encontrar todas as divs no código HTML que tem a classe CardElection. Isso aqui é uma div, div, está vendo? Que tem classe CardElection. Então, o que a gente realmente quer não é essa classe CardElection. Essa classe, eu coloquei aqui como exemplo para você, mas a gente vai querer algo assim. Eu identifiquei as classes onde tem a informação da cidade, do estado, dos candidatos, dos partidos, dos resultados percentuais, dos resultados absolutos. E aqui, eu vou filtrar exatamente cada uma das coisas que eu preciso. Em seguida, eu vou montar um data frame do Pandas com essas informações. E eu vou fazer isso exatamente com esse código aqui. Então, para cada candidato dessa lista aqui de candidatos que eu extraí, que são parágrafos da página HTML com essa classe, pega o texto e salva numa lista. Então, aqui, eu preciso criar listas que vão guardar essas informações. Por que eu criei essas listas difíceis dessa maneira? Porque essa maneira é simples de criar um data frame no Pandas. Eu consigo criar um data frame a partir de um conjunto de listas. Então, eu vou criar um nome e uma lista. Isso significa que vai ter a coluna município, a coluna estado, a coluna candidato e por aí vai. Então, a gente pode rodar esse código aqui e a gente vai ver quem é esse cara. Eu falei que tinha aproximadamente 200 municípios. Me enganei. Na verdade, são aproximadamente 100. Porque cada município tem duas linhas aqui. Tem dois candidatos naqueles quadrinhos. Então, uma correção aí em relação a que eu tinha falado. Aí, veja que a gente tem então município, estado, candidato, partido, votos totais, votos percentuais. Nosso próximo passo é fazer um processamento rápido aqui das colunas votos totais e votos percentuais. Porque essas colunas elas estão com o tipo object, provavelmente, que é o tipo string aqui do Pandas e a gente quer que elas sejam numéricas. Que ele entenda isso como um número e isso aqui como um número. Então, o que a gente tem que fazer na prática? Tirar esse percentual daqui, botar um ponto, tirar esse ponto daqui. Depois, a gente consegue converter o caso do percentual para um número decimal, que é o float, e o caso desse outro número de votos aqui para um número inteiro. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai fazer agora. E agora sim, a gente tinha todas as colunas como strings e agora a gente tem as colunas como inteiro e float. Legal, acabou ou não? Só começou. Algo que a gente precisa ter, que a gente já tem para 2020 e não tem para 2024, é justamente o espectro político dos partidos. A gente tem aqui a lista que a gente utilizou em 2020, que tinham os partidos e o espectro deles, mas eu gerei uma nova lista, porque teve algumas modificações. Por exemplo, o partido União, que não tinha antes. E esse nosso arquivo, então, tem essa atualização. Isso também é uma questão importante quando a gente vai analisar eleições, que a gente saber que há essas mudanças. Inclusive, às vezes, poderia ter um reenquadramento de espectro, dependendo desse tipo de mudança. Eu não fiz uma análise tão minicuosa nessa questão do espectro nesse vídeo aqui. Então, o nosso próximo passo é adicionar o partido nesses dados aqui. Para isso, a gente tem que primeiro importar esse arquivo de partidos e vamos dar uma olhada em quem são esses dados que a gente está adicionando aqui. Beleza, agora a gente tem que fazer um merge, juntar essas duas bases de dados. E a gente faz isso assim. Resultado, merge, partidos, indica quais colunas em comum que eles têm, seleciona as colunas que a gente quer resultante. E vamos dar uma olhada de novo em como é que ficaram os nossos dados. Está aqui. Agora sim, a gente tem aqueles dados só que com espectro. Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que a gente precisa para poder fazer o mapa de uma informação sobre geografia, que a gente não tem aqui nesses dados. Como é que a gente vai juntar uma coisa com a outra? A gente tem para isso a possibilidade de utilizar, está aqui o link, os shapefiles do IBGE. Esse é o nome do arquivo que tem a malha, a malha do Brasil, lá tem municípios, tem o F. No outro vídeo a gente usou municípios, nesse a gente vai usar o F. A gente vai ver mais ou menos como é que são esses dados. Além da informação geográfica ali do mapa, a gente também precisa filtrar nesses dados aqui só os dados que são capitais. E aí, para fazer isso, vocês não vão acreditar, usei uma ajudinha do nosso amigo ChatGPT. Como assim? O que eu precisei fazer? Olha, eu tinha necessidade de pegar esses dados aqui e eu queria saber quais cidades eram capitais e quais não eram. Obviamente, eu sei isso de cabeça, mas eu não queria editar manualmente esses dados. Então, eu extraí esses dados, exportei eles, joguei lá no ChatGPT e pedi aqui para ele, Oi Chat, adicione no meu dataset uma coluna indicando se o município é ou não uma capital do Brasil. Aqui está o meu CSV. O que ele fez? Ele pegou cada município seguido do seu estado que aparecia lá e gerou uma tabela com cada município aparecendo uma única vez dizendo se é capital ou se não é capital. E aí, o que eu fiz com isso? Eu copiei a resposta que ele deu aqui, gerei um arquivo, então está aqui, adicionei o arquivo com as capitais. Ah, outra mudança que eu fiz é substituir, né, sim por um e não por zero. Beleza, vamos adiante. Vou importar aqui esse CSV com a informação das capitais que agora você já sabe como eu criei. O que a gente vai fazer com isso? Vai fazer um merge novamente, juntar essas duas tabelas. Vamos de novo olhar os dados. Agora eu tenho que conseguir filtrar as capitais e não só isso, eu não quero filtrar os dois candidatos de cada capital, eu quero filtrar o candidato mais votado daquela capital. a gente seleciona a capital, depois a gente seleciona o índice das linhas, tem maior voto e faz um filtro aqui nos nossos dados. Então temos aqui, por fim, a gente vai importar os dados do shapefile dos estados, vamos ver juntos o que é isso, vou fazer um plot aqui para você ver, ele vai plotar o mapa do Brasil, então isso aqui é um geodata frame, a gente tem uma coluna geometry que tem formas mesmo aqui, tem a área, etc, tem algumas informações, isso aqui que o GeoPandas precisa para poder fazer um gráfico tipo esse aqui, só que o que a gente quer não é esse gráfico, a gente quer na verdade o gráfico, como eu falei lá, todo pintado. Para isso a gente vai fazer mais um merge, a gente vai juntar os dados aqui do geodata frame dos estados do Brasil com os dados que a gente já extraiu dos votos das capitais, dos votos dos prefeitos das capitais, então eu vou fazer um merge desse estados geodata frame com os dados dos candidatos mais votados às capitais de 2024, é agora que o nosso gráfico tem que aparecer, que maravilha, conseguimos, dá para a gente ter uma noção que o negócio está diferente de 2020, mas a gente vai tirar a prova utilizando os dados de 2020 e vai fazer os dois mapas lado a lado para a gente fechar a nossa análise. Como eu foquei bastante aqui em 2024, eu não vou explicar cada detalhe do código de 2020, mas como eu falei, você pode olhar esse código, o que você precisa saber é que assim como eu precisei para 2024, eu precisei juntar alguns conjuntos de dados diferentes aqui, além do geodata frame de estados, eu usei esse dado aqui sobre os códigos do TSE para os municípios para eu conseguir fazer justamente a junção de todas essas bases de dados e aí a gente vai chegar no que a gente realmente queria, que é ter a comparação e ver o que de fato mudou de 2020 para 2024. Confesso que olhei esse mapa e fiquei assim, será que está certo isso ou errei alguma coisa? E para tirar a prova, eu fui procurar no Google, achei aqui um veículo e fez uma análise nesse sentido de entender o espectro dos resultados aqui, então a gente vê aqui, eles estão indicando que foi candidato de centro, mas veja que eles botaram como indefinidos, de fato estão indefinidos aqui do meio, os que foram para o segundo turno, e os azuis, veja que tem realmente azuis aqui, e um único vermelho que aparece também no nosso mapa, esse único vermelho é o estado de Pernambuco. Aqui eles fazem uma análise numérica e quantitativa, nessa parte aqui a gente consegue de fato perceber essa questão. A maior parte aqui, o primeiro lugar está no lado esquerdo, azul, 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 amarelo, azul, amarelo, azul, 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 azul. Só tem um vermelho que é Recife, que é justamente no estado de Pernambuco, mas veja que a gente tem poucos vermelhos e quando eles aparecem eles estão no segundo lugar, e como a gente está analisando o primeiro lugar de cada estado, esse mapa está correto. E dá para ver que houve uma diferença grande de 2020 para 2024. Para reforçar, aqui eu estou comparando o primeiro turno com o primeiro turno, confesso que me surpreende com esse resultado. E acho que esses mapas são muito didáticos sobre o nosso país. Afinal de contas, uma análise de dados serve para isso, extrair insights, reflexões, tudo baseado em dados com evidências na realidade. E eu tenho outros vídeos em mente que eu gostaria de fazer relacionados às eleições e é claro, se fizer sentido para vocês, se vocês gostaram desse vídeo deixe um comentário aqui embaixo para eu saber. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima. E aí 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 E aí